Sejam bem-vindos ao canal Stand Up Com Medidas Crias E pra não perder nenhum vídeo novo, clica aqui nesse botãozinho Subscrever ou inscreva-se Depois no sininho e na opção todas Muito bem, vamos ver médicos aqui, vamos ver se tem médicos aqui hoje É sempre importante perguntar, você, sua esposa te entregou Qual sua área na medicina, amigo? Cirurgia geral Oi? Cirurgia geral? Caralho, mas você faz mesmo uma cirurgia? Eu tenho um cagaço de você, mano Que é geral, impossível que você saiba de tudo Existe especialização, né, mano? Você já procurou um menisco num cérebro alguma vez? Mas você faz de tudo mesmo? Tudo? Oi? É que na verdade, mano, eu vou explicar o que aconteceu aqui Eu fiz Eu fiz uma redução de pênis e botei na barriga Pô, que vacilo, mano Tá bem que ele me viu pelado, eu já sugeri várias outras Caralho, mas geral dá um cagaço, né, mano? Vai operar o seu ser quem? O especialista, neuro? Não, geral, o cara faz tudo Você fala o que, morfina? Aí você acorda falando, mano, inglês Da hora, mano Como é que você chama, doutor? Ramon Ramon, muito legal Prazer, Ramon Outros médicos aqui, vamos ver Mais médicos Você, amigo, qual sua área na medicina? Clínica médica? O que que faz? Tudo? Cirurgia também? Não, então não é tudo Você só diagnostica E aí você decide Você fala, mano Tem cara de cuzão Vou mandar pro cirurgião geral O cara morre na hora Doutor Ramon, mano Quem mais ali atrás? Outro médico Qual sua área? Olha, ortopedia Também precisamos de você, hein, mano O joelhinho já tá dando uma falseada aqui Que tá foda Vou fazer uma consulta Minha mãe tá com 82 anos E tá doendo pra caralho Você acha que ela deve operar? 82, botar uma prótese Hã? Opera, né? O cara é meio foda-se mesmo Opera, opera, foda-se Ah, da hora Gostei, obrigado Eu faço as consultas de graça É por isso que eu pergunto Não tem nada a ver com o show isso aqui Vocês vão ver Eu já perguntei que hormônio eu tô Eu vou ver, né? Pô, já poupei uns 500 pau aqui Com a pergunta dele Já temos uma terceira opinião A gente tá decidindo se eu opero a minha mãe Aí eu vou conversar com o meu irmão amanhã Fala, então O cara no show falou Pra operar Da hora Qual hospital você trabalha? Trabalho na rede pública do BR É, não conta Melhor deixar a minha mãe com dor Deixa quieto, mano Não, sacanagem São os melhores médicos, mano Pô, rede pública, né? Os caras que operam é sem instrumento, velho O cara opera você com uma tesoura e um compasso Quando tem, compasso? Geralmente eles abrem na mordida Só pra... Ah! Ah! Faz um xixi pra cicatrizar Da hora Críticas construtivas Vamos ver, vamos ver Temos alguma profissão diferente aqui hoje? Profissões diferentes Vamos ver Aqui, o que você faz, amigo? Eita, porra Que da hora, mano Diploma... O cara com o braço quebrado Não funcionou só a diplomacia, hein? Como é que é? O que você fez aí? Vai falar cortopedista lá? O que aconteceu? Caiu da moto Caiu da moto Tomara que tenha sido na motossiata Não, tô brincando O cara é um acusão Polariza É brincadeira, porra Mas você Caiu da moto Você é diplomata, caralho Não é, motoboy Você tem que andar naqueles carros lá, mano Grandão, os corolão Aí você foi dar uma de iFood, mano Da hora aí Qual que é a tua área? Eu fiz essa faculdade aí Mas não estudei nada, viu? Passei com cinco E me fala uma coisa Mas você trabalha onde? No Itamaraty? Mas existe uma área específica? Diplomata De tudo Olha, mano O maluco é da Infraero O cara faz a limpeza na Gol E meteu o diplomata Ah, da hora demais, mano Prazer te ter aqui, viu, mano? Muito legal, muito legal Vamos ver, tem policiais aqui hoje? Policiais Algum policial? Você? Qual que é a sua área da polícia? Polícia militar Polícia militar Ah, da hora Você que deixou os caras entrar no congresso Foi você Entra aí, galera Entra aí E o diplomata na moto Valeu! Diplomata caindo da moto Não, sacanagem Muito legal, mano Polícia militar Da hora O mundo tá esquisito Tá esquisito, velho Juro Eu tava em casa De boa Falei Alexa Toca MC Guimê Ela falou Nem fodendo Não entendi o porquê Só sei que, mano Caralho Pô, deu tanta merda na Globo Que os caras da Fazenda Falaram Que baixaria O que aconteceu ali, velho? Mas não Viagem, né? Porra O MC Guimê Pô, o cara que tava mais bem cotado ali Na casa, né? Parece Ele aparecia Toda balada, mano A rede social falava Cara, esse moleque é mó da hora Falando Tipo Falando mó bem Da esposa Tipo As meninas rebolando até o chão O cara, mano Minha mina é foda Minha mina é mó da hora Minha mina é foda Minha mina é mó da hora Toda balada Minha mina é do caralho Minha mina é mó da hora Entrou a mexicana A mexicana é mó da hora O que foi essa mexicana, mano? A mina entrou Parecia uma tequila, né? Do México Fudeu a cabeça dos caras Os caras Ficaram malucos na menina Cara, os caras viraram uns animais, mano Porra O cara de sapato O cara lutou Primeiro, o apelido é meio foda, né? Deve ser foda o cara se relacionar na balada Prazer Cara de sapato As meninas, valeu Os pisou na merda, vai Os caras, mano Porra Alucinaram ali, né? Cara Eu ia falar um monte de merda Pra esses caras Falar Pô, mano Puta bacharia Absurdo Que eles fizeram, né? Mano Só que aí Eu lembrei que eu bebi E fiz uns bagulho no Qatar Não foi desse nível? Mas não foi bom também Eles foram expulsos do BBB Eu quase fui expulso de um país Mas eu acho que a gente tem que discutir Isso que aconteceu no BBB Que é a harmonização facial Exagerada do Fred Aquilo ali não é uma harmonização, mano Aquilo ali é um acordo de paz Entre Rússia e Ucrânia O rapaz exagerou, mano O cara parece um Uno, porra Porque eu acho que a gente tem que Sabe? Pesar Até quando a gente vai fazer esses procedimentos? Será que precisa? Será que esse cara era zoado Pra fazer o bagulho dele? Porra Tem uma galera, né, mano? Esse dia eu tava vendo também Numa reportagem O Marrone O Marrone fez um procedimento ali, cara Ele ficou parecendo o slap do Goosebumps Vocês viram o bagulho? Ele foi, parece que ele foi numa clínica Fazer uma plástica assim E ele marcou com a reportagem Acho que fazia a parte da permuta É feio rir disso, eu sei Mas desculpa E aí, mano A repórter tava assim Vamos ver agora como ficou a cara do Marrone E aí, mano O cara virou e fez assim Com a puta cara de, mano Boneca da porra Toda puxada Eu falei, caralho, mano E a repórter Nossa, ficou muito bom, hein Impressionante Essa cirurgia que você fez de hemorroida Não, é minha cara Ela, ah, eu tava brincando Não achei o cara do cu, não Pelo amor de Deus Porque eu acho que a nossa sociedade Fica em busca da perfeição estética Sabe, mano E tem que ter um limite Eu acho, sabe Eu, por exemplo, cara Eu sou de uma geração Que isso começou a acontecer E me assustou Eu lembro, eu tinha uns Sei lá, uns 20 anos Tava numa balada, né Solteirão e tal Aí fiquei com uma menina Não é linda, né E tal, não sei o que E aí me animei, sabe Comecei a me empolgar Fui botar a mão na bunda Ela falou, não, não, não Pega aqui não Eu falei, por que moça? Ela falou, não Porque eu fiz uma cirurgia Botei silicone aqui Eu falei, caralho Perdão, moça Acho que nem era pra você sair Mas tá bom Aí fui beijando Me empolguei Fui pegar aqui Assim, ela Não, não, não Não bota aqui não Falei, o que aconteceu, moça? Ela falou, não Botei silicone aqui Vai me zoar os pontos Falei, caralho Essa mina é um munhá, porra Aí continuei Beijando a mina Assim, né Fui beijando Uma hora eu me empolguei Falei, ah, quer saber Botei a mão aqui Ela falou, não, não, não Não bota a mão aqui não Falei, por que? Porque eu sou o Carlos Muito procedimento Professores Cadê vocês, os professores? Você dá aula do que, moça? Inglês Pô, mas você é mó nova, cara Quantos anos você tem? 20? Você não sabe inglês Você só Quer dinheiro pra comprar droga Você explora as crianças Ah, o namorado é isso aí Caralho É a professora mais nova do mundo, mano Que legal Você dá aula pra quantos anos de inglês? Caralho Olha, mano A mina é assim, cara Mas você morou lá alguma coisa? Com quanto? Sete anos No FISC, né? Sacanagem Você, moça, dá aula do que? Alfabetização Não, pros bebê Caralho Mó técnica, né? É, bebê Ah, não Tem uns caras mais velhos O Lula Também, porra Olha, ele faz piada com todo mundo As pessoas descobrindo Olha ali Você dá aula do que, amigão? É Geografia Geografia Da hora Pra quantos anos? É... De 11 a 15 As capitais, né? Ou tem clima árido Semiárido Puta, achava uma bosta isso Até hoje eu não sei Difícil pra caralho, né, mano? Uma vez eu respondi que o clima árido É onde tem ar Falar umas merdas ali Cara, isso é burro Da hora, professor Quem mais? Quem mais? Aliás, 15 e quantos anos? De 11 a 15 Você tava dando aula E o maluco É, tava meio frio Aí o moleque falou Tirou a bosta Botou em cima da A perna dele assim Só fichicado Como é que é? Pera aí Ele tava com o blusão aqui Botou o blusão aqui Ah Tinha passado uma tarefa Pra fazer Aí do nada Ele parou de escrever E botava Um tipo assim Aí você veio a mãozinha Pra cima, né? O que que você fez? Ah, eu cheguei Fiquei do lado dele E fiquei esperando Veio que ele seria até caralho Olha, cara tarado Você me assustou agora, né, mano? Achei que ele ia falar Ah, eu cheguei Fiquei do lado dele E toquei uma também Fala, puta Acabou o show Temos um pedófilo Ah, mas da hora Graças a Deus E aí você esperou O cara acabar Não, aí ele Eu fiquei Esperando que ele Seria a mãozinha Que tava do lado dele Aí ele olhou pra mim E falou O que que foi? O que foi, mano? O que você quer, professor? Você tá atrapalhando Minhas visões E aí? Você foi tipo Aquele comercial No meio da bronha, né? Que entra na TV Voltou a escrever Com a caneta Que ele tinha emprestado Do amiguinho Devolveu Ah, da hora, mano Histórias de bronha Na sala de aula São sempre positivas Você? Qual a sua área? Você dá aula do que? Oi? Português Que da hora Pra quantos anos? Ah, ensino fundamental e médio O que que ensina? Verbos? Tudo? É, ensina a falar, né? Semântica Eu tô com uma vergonha Eu tenho 41 E eu acho que semântica É um ritmo musical Essa balada aqui Toca funk semântica Da hora Eu sei o que é Mas explica aí Pra quem não sabe O que que é semântica, professor É o que? Sentido? Ótimo Explica pra quem ainda não entendeu Que vergonha do caralho, mano O que que é o sentido? É o sentido da vida Ou quer dizer Faz tempo que eu saí da escola, viu? É, agradecer Essa nomenclatura é foda, mano Nossa, eu Quando eu era mais novo Eu não gosto Porque português e inglês São as regras, né, mano Eu fiz um intercâmbio E bombei de inglês Eu voltei do intercâmbio E repeti de inglês Meu pai falou Mano Você é burro pra caralho, velho Não tem jeito Você é muito burro Aí no outro ano Eu bombei de português Mas passei no inglês Mentira Repeti também Mais professores Tem três na sequência? Que da hora Vocês dão aula do que? Inglês Inglês História e matemática Que da hora No mesmo lugar Vocês dão? Foi sem querer Não Vocês estão sentados Sem querer E já descobriam Que são professores? Encontrou um giz No bolso do outro Falei É você A mina Trouxe uma lousa Como é que vocês Ah, vocês devem se conhecer Né No sindicato O grupo no Facebook Pau no cu Da MC Pipoquinha Eles estão Eles estão Não, sacanagem É muito engraçado Essa mina Porque ninguém conhece Uma música Mas conhece a música De MC Pipoquinha O cara Tem aquela Que ela faz Um 69 no palco A mina Trepa pra caralho no palco Faz os Tira a roupa E nada contra O problema é que ela É difícil também Sabe? Porque a mina Se expõe pra caralho Faz as cenas dela De putaria no palco E tem uma galera Que é mais Sei lá Conservadora Que não gosta Fala Mano Você faz isso Que merda Que você é Não sei o que E uma das pessoas Que foi mexer com ela É uma professora Que foi xingar ela Daí a mina Fez uma declaração De merda Falou Eu ganho 70 mil Professor ganha menos que 5 O que tá certo Né Mas é uma sacanagem Do caralho Né Pô Se você for ver A MC Pipoquinha Eu não devia julgar Os professores Eles competem Pelo mesmo segmento Os alunos Mano Né Que os alunos Vão com o professor Eles aprendem Eles evoluem E na MC Pipoquinha Eles vão lá Pra tocar uma Não só na MC Pipoquinha Como no professor De geografia também Eu queria perguntar Até uma coisa Pro nosso professor De geografia Que é um cara Mais descolado Que resposta Você daria Pro MC Pipoquinha Meu amigo Dormiu É legal Se ele der a luz Ele tá tocando uma Sua opinião Sua opinião sobre MC Pipoquinha Professor Ela falou a verdade E é por isso Que a gente tá fazendo Um movimento de greve Agora Pra gente reivindicar Caralho Caralho Então MC Pipoquinha É uma heroína Ela ajudou vocês Cadê a polícia Cadê a polícia de São Paulo Cadê a polícia de São Paulo Sempre tem Cadê os policiais Qual que é a sua área Moça da polícia Oi Escrivã Mas não é policial Policial Hoje eu escrevi um bagulho Seu bandido Não tô brincando Não vou zoar Porque ela me prende Aqui Eu vou chorar Pra caralho De novo Caralho Desculpa Desculpa Amor de Deus Eu não vou mais Zoar policial Nenhum na minha vida Eu já prendi Não é uma boa Perdão senhora Desculpa Não Me perdoa De coração Trauma do caralho Já caiu Uma lágrima aqui Só Ela me olhou Meio torto Assim Chega de polícia Muito bem Vamos ver Professores Tem professores Aqui hoje Professor Cadê você Dá aula do que mano Educação física Muito Mas Você é meio Fora de forma Você tem que fazer Também Viu mano Você fica sem moral Caralho O cara comendo Sou flare Corre aí galera Vamos lá Vamos lá Vocês não querem Ficar que nem eu Sacanagem O cara é bom Bombado Agora que eu vi Ele só tem a cara Meio redonda Dá um toque Para você Deixa a barba Mais baixa Não favorece A esposa deles Tô brincando Irmão Pelo amor de Deus Outras profissões absurdas Temos mais alguma Diferente Vamos ver Você Qual a sua Paraquedice Que da hora Mano É a profissão A minha também não é Que legal Você é instrutor De paraquedas Caralho Você já ficou de pau duro Instruindo um cara Sempre quis perguntar Fala a verdade Fala a verdade Que legal mano Cara Eu vou falar isso Para vocês Vocês vão acreditar Eu saltei duas vezes Na minha vida A primeira foi sozinho Lembra que tinha Aquele Piracicaba Que mano Ficava uma corda No avião E aí meu amigo Faz o curso Vai lá E não sei o que Daí eu fiz o curso E é né Tipo eles te ensinam Ah se virar pra cá Você tem que pedalar Não é isso Pra desvirar o paraquedas Eu falava mano Isso nunca vai acontecer Puta que pariu Foi eu saltar Meu paraquedas Aí eu fiquei patinando Que nem um bosta Aí se eu chorei No catar Você imagina No paraquedas Olha parecia a chuva Para quem estava embaixo Esse cara Tá chovendo Não é o rabinho Descer Ah Pau no cu do TV Fama Você de óculos De boneco Qual a sua profissão Amigo Oi Bancário Qual o banco Que você trabalha Foi Feito Ai que susto Itaú Itaú Que legal Mas qual o Itaú Fraude Trabalho com fraude Essa eu nunca ouvi Mano Explique-se melhor Vamos fazer uma CPI Aqui agora Você caiu na malha fina Fraude dentro do Itaú Prevenção a fraude Como é que previne uma fraude Não pode me dizer Senão você não vai fazer a fraude Né Safarra O maluco trabalha com fraude no Iban Que da hora Mano Quer dizer Não sei Deve ser meio tenso Né mano Mas legal Alguém de outros bancos aqui Vamos ver se tem mais banco aqui Galera que trabalha em bancos Ali Qual banco Banco Alfa Banco o que? Alfa Alfa Não existe essa merda O que é banco Alfa? Do macho Alfa Caralho Você chega lá Do Leo Stronda Tem uma conta Aí meu irmão E o Frota Se encontra no banco Oi é brother Beleza Aí eu estou investindo em creatina O que é o banco Alfa? Bordigo Banco Real Hã? Bordigo Banco Real Mentira Isso é uma fraude Né amigo? Agora eu entendi Onde você trabalha O trabalho dele É impedir Que as pessoas Abram conta no seu banco Você moça Qual é a sua área na medicina? Oi? Cirurgia Ó isso é o médico Tá vendo? Cirurgia vascular Mano Não é pra melhorar a sua pele Porra Ela salva O seu Vascular É duvido Se vocês sabem o que é Então também É artrose Né? Artria Não tem nada a ver Porra Nada a ver Olha vocês Como vocês são burros Mano Explica pra galera Eles não sabem Cirurgia vascular Óbvio Vasos sanguíneos Por exemplo Oi? A horta? Não Você trabalha na fazenda Caralho A horta Você só faz cirurgia Em caipira Então Professor Quem é professor aqui hoje? Vamos ver Professora Você dá aula do que? Fundamental Um ao quarto ano Nossa São as crianças Encapetadas Né? Minha filha Tá no quinto Já passou Mas ainda é encapetada Você dá aula do que? Polivalente Isso é uma vacina Moça Como assim? A da aula é de tudo Né? É porque é fácil Pra caralho Não Tô brincando É português Matemática E agora Com o governo Fala Só pra dar uma zoada E agora Com o governo Lula Comecei a ensinar Sexo Pra as crianças Ia ser engraçado Pra caralho Só pra galera Ficar Oh, oh, oh Da hora moça Muito prazer Viu Como você chama? Rola? Eu entendi errado Desculpa Só penso besteira Tudo bem? Eita caralho Muito legal Tá aqui Com vocês Essa noite Eu vim aqui Pra confessar Uma coisa Na verdade Eu queria uma ajuda Psicológica Minha vida Tá meio foda Eu tenho que confessar Pra vocês Tô passando Por um problema Eu tô Vários, né? Vocês viram No catar A porra que foi Mas eu tô Com problema local Aqui em São Paulo Sabe? Porque Pô, a gente comprou Uma casa E a minha casa Tá em reforma Não sei quantos Vocês já passaram Por isso Mas a minha casa Tá em reforma Há uns 15 anos E tá foda Porque a gente Mano A casa foi projetada Pra ter uma casinha Na árvore Pra minha filha Tá ligado? Mas mano Agora a gente Agora a gente Tá construindo Uma rampa Já que a minha filha Tá ficando velha Aí o que aconteceu? Eu morava de aluguel O dono do meu apartamento Falou Pô, tá Eu queria falar com você Porque eu tô Com os problemas de grana Preciso vender o apartamento Queria saber Se você vai continuar Aí o otário Foi sincero Falei, ó Comprei uma casa Tô só esperando Ficar pronta Ele falou Que bom Então você tá fora E aí meu contrato Acabou, mano E eu fiquei sem casa Juro Eu liguei pro Guilherme Boulos Falei, mano Tô sem terra, velho Me ajuda Não, merda O que passou? O que que acontece? Aí eu alugamos Entrei naquele site Do Airbnb Que vocês conhecem Pra alugar um lugar Minha esposa já botou Uma pressão Pega um lugar legal Aí não vai ser mão de vaca Falei, lógico que não Um quarto tá bom Pros três, né Não, daí entrei Peguei um lugar, né Que eu achei Que tava legalzinho Só que sabe Quando a foto Engana pelo ângulo, mano Puta que pariu Eu peguei um lugar Muito pequeno E a gente já tava lá Que não dá pra você Ver o apartamento Você tem que alugar Pra ver, né Mano Muito pequeno o flat Você não tá ligado Pra você ter noção Que eu tô tendo que dormir Com a minha esposa Nós estamos há dez anos Juntos, mano E aí o problema Não é esse, porra Tamo lá em família E tal Só que eu descobri Depois de alugado Que é um flat Que mora umas minas, mano Que trabalha No período noturno E eu não tenho Nenhum tipo de preconceito Pelo contrário, mano Acho da hora Cada um com a sua vida O problema é que Nós somos uma única família Lá, velho O resto são as minas, velho E tudo bem O problema é que Às vezes eu passo Por umas situações Meio embaçadas, sabe Tipo, às vezes Tô descendo com a minha esposa No elevador Do nada Entra três minas De férias com um ex Sabe assim As minas entram sem roupa No elevador E nessa hora, mano Fudeu pra mim Entendeu? Porque Não que eu queira fazer Alguma coisa Eu sou fiel De boa O problema é o seguinte Eu sinto que a minha relação Com a minha esposa Se transforma Porque a gente não vira Mais marido e mulher Entendeu? A gente vira caçador E presa Nessa hora Eu me sinto Dentro do National Geographic Tá ligado? A minha esposa Vira o leão E eu viro o veado Meu irmão Fico só estático Olhando pra um ponto Sabe quando o veado Já viu que vai dar merda? O veado já viu Matinho mexeu O veado viu Matinho mexendo A partir daí, mano Respirou Morreu Virou pro lado Morreu Piscou Fudeu Almou o pau Péssima ideia Não pode O que você fizer Vai dar merda pra você Eu fico numa situação Desconfortável Nesse momento E eu sou um cara Sempre que eu estou acuado Eu falo bosta Acho que vocês viram No Qatar Geralmente Eu não me saio bem Sob pressão E quando eu entro Essas minas Eu sinto que vou falar Uma merda A qualquer momento Esse dia Estava eu Minha esposa As minas O ar Estava quebrado Eu quase Faltou pouco Tava vontade De falar Nossa Está um calor De foder Nesse lugar Eu sinto Que eu vou Me prejudicar Sabe E um dia A gente entrou Eu minha esposa Aí entrou Uma dessas minas Minas educadas Ainda falou Boa noite Era só eu ter Respondido normal Mas eu falei Boela Minha mulher Falou Boela Que merda é essa Seu bosta Ela me pega no pulo E a minha esposa É uma mina Que ela tem o prazer De entrar em conflito Comigo Por quê? Porque ela sempre vence E porque mano Ela gosta da treta Tá ligado? Então esse dia Eu estou com a minha esposa Entrou as três minas Parecia dor de férias Com o ex Parece mesmo Juro As minas entram No elevador Entra até uma onda Junto E aí Mano Chegou a noite Eu fiquei lá As minas entraram Eu fiquei o viado Olhando pra parede Viado Chegou a noite A hora que eu estava Dando a garfada No jantar Minha esposa falou Você viu a roupa Daquelas minas? Nessa hora Não tenho o que responder O que eu responder Vai dar treta Entendeu? Se eu falar Não vi Não viu? A mina com a bunda Na sua boca Você não viu? Se eu falar Eu vi Você viu? Punheta giratória Eu sabia Não tenho o que falar Então eu bolei Uma resposta perfeita Pra você Que é o homem Passar por um problema Desse De pegar o elevador Com a sua esposa E entrar uma garota Noturna Minha esposa falou Você viu essas minas? Eu falei Estava pensando em outra coisa Ela falou É mesmo? O que? Falei Estava pensando Quanto que é caro Esse flat E não dá pra pagar O programa Dessas minas Não tenho Não tenho o que falar Mano Qualquer coisa Você vai se foder Viu cara? E por isso Tá sendo difícil Flat pequeno Tem uma TV Minha filha usa Acompanhei pouco As notícias Só vi que tem coisas Rolando na geopolítica Lula Estava nos Estados Unidos Eu fico preocupado Não por ser o Lula Mas qualquer político Brasileiro nos Estados Unidos É uma merda Né mano? Os caras porra Porque eles são nós Né mano? E nós fazemos cagada Porra Ah Eu sei como eles são Mano Um dos vídeos Mais engraçados que tem Não sei se já tiveram A oportunidade de ver A Dilma falando francês Já viram isso? Quando acabar o show Entra no Youtube É muito bom Porque tem um negócio Que é o seguinte Quando você não fala línguas Por exemplo espanhol Você não precisa saber falar Você pode falar um portunhol As pessoas vão te entender Agora a Dilma fez isso Com francês Ela tava num lugar Na França E ela foi falar um bagulho Né? É Tem que O vento estocado No pastel Sei lá Que ela foi falar E aí mano Os caras foram traduzir Ela falou Não, não, não Não necessitei E mandou o Francinho Foi engraçado Pra caralho Porra O Bolsonaro Naquela conferência do clima Vocês viram? Veio o cara dos Estados Unidos Assim o ministro falando We need to protect The Amazon E o Bolsonaro Yes Let's explore O cara No, no, no explore Protect E ele Yes Destroy No, 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 no Protect Protect the animal Yes Burn the monkeys Parece um mongoloide Então esses caras Sempre dão mancada Eu fico imaginando O Lula também Falando com o Biden Em inglês O Biden Protect the Amazon Lula Isso aí Vou te levar Pra várias zonas Vou levar você Ali em São Paulo Tem Augusta Tem o fret do Rabin Que tem várias Puta também Vai ser da hora E a gente ainda está Num momento Muito polarizado Eu fiquei imaginando Se nos Estados Unidos Porque o Bolsonaro Está lá e tocado Imagina se ele Encontra o Lula Lá, mano O papo dos caras Olha só Quem está aparecendo Aqui Você veio Pra Disney Olha não Bolsonaro Eu fui pra Washington É coisa de presidente Entendeu? Você não sabe Muito bem Que isso Calma Quanta animosidade Queria dar um conselho Pra você Experimentar o risoto Da Rua 15 Tá puxando meu saco Por quê, hein? Não quer ser preso? Que isso Só estou puxando Um papo com você Tá ok? Então tá bom Também queria oferecer Pra você Comer o baião de dois Lá da cadeia Você vai gostar bastante Agora, mano O mundo é uma bizarrice O Biden, cara Você já parou pra pensar O maior líder Assim, de poder Que é o Biden Ele tá numa idade avançada Né, cara Eu vi ele subir Na escada do avião O cara caiu duas vezes, mano Na mesma escada Essa semana Ele foi subir pro avião Ele levantou Um silvio Pareceu o Neymar Embarcando pra Copa Você viu? Não foi? Eu achei meio mancado Isso aí, né? Porque o cara, porra O cara tem 78 anos Mano, é obrigado A subir umas puta escada Eu acho uma sacanagem Acho que devia ser Que nem o Papa, né? Os caras quando viram Papa É isso que acontece O cara dá uma batina Pra ele E uma cadeira de roda Vai, Papa Aí o Papa fica só abençoando Lá, lá, lá Tinha que fazer isso com o cara, mano Deixa o maluco de boa, velho E olha só, mano Notícias mundiais também Que o brasileiro esquece Por causa do carnaval O que que aconteceu? Aí umas duas semanas, mano Tava todo mundo falando de ET Agora ninguém lembra mais A galera tá só no carnaval Mano, todo mundo Porque apareceu o tal do OVNI, né? Que é objeto voador não identificado Pode ser qualquer coisa Pode ser, mano Uma pizza que voou Olha os brasileiros É ET É extraterrestre, certeza Eu queria até saber Tem alguém aqui Que acredita em extraterrestre? É uma pergunta nada a ver Que eu tô fazendo Alguém aqui acredita? Olha lá, vamos ver Tem duas pessoas Primeiro Você Ela confirmando Ela levantou a mão Amiga Falou Caralho, você, Suzana Ela é Eu acredito, porra Que da hora, moço Como é que você chama? Oi? A Iná Você acredita em extraterrestre? Por quê? Caralho Chamou todo mundo Que não acredita De arrogante Na cara do É muita arrogância A gente acreditar Que só nós existimos Não, tá certo Não, não sei Qual a sua profissão? Qual o seu nome mesmo? A Iná É o seu nome? A Tainá Então achei que já era Um nome meio extraterrestre Tainá, o que você faz da vida? Hosters De um restaurante Não, tá tudo bem Calma Como é que é? Sala VIP Isso não é nome de... Ô, Tainá É uma pizzaria Maravilhosa Não é isso? Ah, da hora Fizemos um mercha De pizza aqui Da hora, mano É legal saber Vou falar pro doutor Nico Que é o dono da pizzaria Fala, ó Você tem uma funcionária Que tá observando o ET Em vez de observar os caras Ah, da hora Quem mais acredita Em extraterrestre? Vamos ver aqui Você aqui Como você chama? Lucas Qual a sua profissão? Oi? Lucas Foi isso que eu falei, porra Luca Ah, do George Lucas Por isso que você acredita Qual a sua profissão, Luca? Trabalho com TI TI? Eita porra É, o cara geralmente É um universo meio nerd, né? Os caras acreditam Esse aí acredita até no Darth Vader Se fala com ele Da hora, Luca Quem mais? Você também falou Acredita? Como é que você chama? Gabriel Qual a sua área? Sua profissão? Aí já deu pra entender Logo, né? Marufeiro da porra O Gabriel Gabriel Qual o seu argumento Pra acreditar em extraterrestres? É o que? Mesmo o da Tainá Ele não lembra Qual é o seu Ele só fala É muita arrogância Pensar que estamos Sozinhos No nosso Eu não sei Eu não sei Se eu acredito Eu nem acredito Nem deixo de acreditar Porque ele não é Falar aqui Não acredito Aí amanhã Aparece um Puta bicho verde Aí Eu não sei Mas eu sou mais cético Sabe? Eu sou um cara Um pouco mais cético Por exemplo Eu vi aquela notícia Apareceu uma bola De uma tonelada e meia No Japão Falei Mano Jujo Toddinho Tá fazendo turnê Internacional Calma Desculpa Esqueci Não pode mais É gordofobia Não pode Perdão 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 Vamos evoluir Viu que o Pericles Foi assaltado? Não foi o Pericles Que não dá pra roubar O Pericles Precisa de um exército Pra levar ele Cara Você sabe o que é o foda? O Pericles Ele é o cara mais legal Do Brasil Ele é o cara mais gente boa Do Brasil Sabe que ele Viu que eu fazia várias piadas Com ele Ele mandou uma mensagem Ele falou Mano Adoro as piadas Adoro as piadas que você faz comigo E a gente começou a se falar É o cara mais legal Esse filho da puta Roubou o cara mais legal Do Brasil Mas ele foi roubado Então vamos zoar um pouco Eu vi a notícia Eu vi o vídeo Eu fiquei com dó Porque eu gosto dele pra caralho O ladrão roubou ele Ele já saiu Mó bonitinho Saiu sambando E aí eu vi a notícia Mano Que o ladrão roubou o Pericles E a hora que ele entrou no carro O carro não pegou Mas é claro Era do Pericles Porra Tava descansando A hora que o ladrão ligou o carro Apareceu escrito Ufa Que alívio Bem vindo irmão E deve ser aqueles carros de rico Que tem o touch screen Já com o Waze Com os lugares favoritos Imagina o cara foi ver Burger King Mac Habib O cara caralho Quer ir pra Santos Filha da puta O Brasil é foda Roubaram até o Pericles Vai se foder Tem muito assalto nesse lugar No carnaval Apareceu Viralizou o vídeo Uma mina Uma mina no carnaval Foi no bloquinho Treze celulares na calcinha A mina Vocês viram isso? Falei Carai Que vaginaça Certeza que mora no meu flat Essa mina Porque olha Eu sou um cara muito humanista Na verdade eu percebi Que eu não me identifico Com nenhuma corrente Sabe mano Nem de um lado Nem de outro Mas eu sou meio humanista Por exemplo Eu acho que todo mundo Merece uma segunda chance Mas acho que o Brasil É meio foda Né mano Porra A Suzane Von Richthofen Tá trabalhando Tricotando E a Elize Saiu pra trabalhar Falei Carai Será que elas vão abrir Uma fábrica De uma corta Uma costura Fodeu Aí eu vi a notícia A Elize A Elize Matsunaga Virou Uber O que você vai falar Fala mano Eu ia falar pra você Pegar a Marginal Mas não precisa A Marginal me pegou Deixa que Você vai falar pra ela Motorista Me dá uma balinha Ela Não Só tem sushi Vai querer Pelo menos Vai ser o único caso Mano Onde você vai poder Falar pra motorista Mano Minha vida é uma merda Eu tô sempre atrasado Eu preciso estar em cinco lugares Ao mesmo tempo Ela vai poder te ajudar Você mano Psiquiatra Psiquiatra Eita porra Olha a carinha dele De louco mano Você tem boa cara de louco Você é psiquiatra Eu sorriso de coringa Mano Você viu o maluco Sou psiquiatra Eu falaria Beleza Valeu Eu tô bom Que loucura mano Da hora mesmo Quem mais Tem alguma profissão Diferente aqui hoje Vamos ver Profissões diferentes Qual a sua profissão Não pode falar Não mas agora Você deixou a gente curioso Por favor Se você falar Eu vou ter que morrer Ainda bem que tem anestesista Do lado dele Fala aí mano Cia Mentira Como cia mano Cia do pagode Caralho O cara vem meter um cia Pra nós aqui mano Cara da companhia do pagode Cara só o companheiro Tô brincando Quem mais Profissões diferentes Além do maluco Da cia porra Tomara que seja verdadeiro Outros profissões diferentes Vamos ver Você Músico Músico Não é tão diferente Não mas é legal O que que você toca Que da hora mano Sua esposa Aí sim Porra mano Essa mina ganhou de todas vocês O que que seu marido faz Toca violino Fudeu É muito romântico isso Da hora mano Você tem uma banda O que que é Axé Cara que não entende Sobre isso também É no cia do pagode Ele toca o violino A esposa dele Tá brigando com ele Você não devia ter falado Que era da cia Viu Você espalhou Estragou o serviço secreto Ele posta no youtube Da hora Fala aí Desculpa Toca em casamento Que alegria Fudei na vida das pessoas Você tocou no seu próprio casamento Pra economizar No dela Com outra pessoa Filha da puta Ele tocou no casamento Dela com outra pessoa Mano Os caras casando Ele lá Essa mina é um tesão Eu vou roubar ela Desse corno Que da hora mano Mas também no seu casamento Você não vai contratar Nenhuma banda Se não fudeu Vai chegar o cara da cia Loucura mano Professores Temos professores aqui hoje Você moça Dá aula do que? Química Oi? Química Química Que da hora Pra quantos anos? É na universidade Olha Caralho Tem como ficar mais difícil Química Puta que bosta Na universidade Essa é foda Quem mais? Quem mais? Outros professores aqui Você dá aula do que moça? Moça Desculpa História História Que da hora Matéria que eu mais gostava Pra quantos anos? Fundamental Ensino médio Fundamental Ensino médio É a idade da punheta Né? É? 14 anos? É Ou é antes? 3, 14 É bem o foco da dengue Você já pegou algum aluno Tocando uma? Fala real Fala real Não, mas ele já falou Que não estava dando conta De parar Professor Você não pegou ele tocando Como é que é? Mas ele não parava Eu não entendi Ele perguntou O que ele podia fazer Porque não aguentava mais Parar de fazer isso Ele perguntou O professor de história Coitada Professor Eu tenho uma dúvida No meio da aula O cara dando aula O Império Romano Professor Uma dúvida aqui O que que Júlio César Fazia pra parar De tocar punheta? Pelo amor de Deus Quem aqui Tá foda Que loucura, mano Vamos ver Algum policial Aqui hoje Além do nosso amigo Darcia Policiais Vamos ver Tem policiais Você que da hora Qual sua área da polícia? É um grupo tático É o que? Grupo tático Carai, que da hora Nem sabia que tinha isso, mano Imagina Ele falando pros policiais Galera, hoje A invasão vai ser 4-4-2 Dois no ataque Dois no meio campo Ficam os quatro Na defesa Aqui, mano Só no sniper Outros tipos De, vamos ver Tem mais algum policial Aqui Só pra saber Vamos ver Mais policiais Aqui Cadê? Vamos ver Ali Qual sua área Da polícia, amigo? Penal Eita porra Ali é o maluco Que fica Você fica em cima Ali no muro, mano Com bagulho Tipo, sobe aí, cuzão É mesmo? Que da hora, mano Você já pegou alguém Subindo? Caralho Subindo o muro Tipo, como um lençol Assim, o cara joga pro outro lado Aí você Nananana Que da hora O que que você fez? Olha, eu imaginei várias coisas Tem várias maneiras Mas você só derrubou o maluco Ou você já mandou o cara pra lua? Não fala que senão estraga o clima do show Mas da hora Penal, mano Deve ser uma energia muito boa Olha só Primeira coisa Cara, andei acompanhando umas notícias Que aconteceram E eu vi que essa semana O presidente da Ucrânia Que é um coitado, né, mano O cara chama Vladimir Zelensky Ele era comediante stand-up Que nem eu Aí ele teve uma grande ideia Falou, mano Você é presidente da Ucrânia Aí deu pandemia E a Rússia resolveu invadir Isso é pior que ir pra rede de TV Né, uma carreira do comediante O cara tomou uma decisão pior, mano E aí, enfim O cara tá lá no meio da guerra, né Tipo, umas pessoas falam Que o cara tá sendo herói De resistir e tal Precisando de ajuda E ele fez uma reunião Semana passada com o Lula, né E falou Lula, eu queria te convidar Pra vir aqui pra Ucrânia agora O Lula falou Não, tô de boa Tô pegado Esperar uma baixa temporada Vou agora pra Jericocara Porque a galera O Lula tá envolvido, né Esse bagulho de política internacional Tá sendo cobrado O presidente dos Estados Unidos Perguntou pro Lula Falou, Lula Todo mundo tá mandando arma pra Ucrânia, né Pra ajudar os caras Por que que você não mandou, né Aí o Lula falou Porque eu vou estabelecer a paz Entre os países Eu acho que ele inventou isso Eu acho que ele não tinha o que responder E inventou essa Mas agora ele tá, mano Numa missão de estabelecer a paz Ali no bagulho E eu fico imaginando, mano De verdade Porque imagina se, tipo O Lula realmente faz a paz Entre Rússia e Ucrânia Só que aqui também, mano Aí lá fica em paz E aqui nós estamos tendo uma guerra Entre Caraíba e Glória Precisamos de paz aqui também, Lula Não é só lá que o bicho pega Eu queria muito ver essa reunião De verdade O Lula entrando nessa sala Os dois olhando Puto um pro outro O cara da Rússia O cara da Ucrânia E entra o Lula Olá, Vladimir Pudim Presidente dos israelenses Olha, primeiro de tudo Vamos tomar uma vodka Seguinha pra relaxar Vai Porque antes do cessar fogo Nós temos que ficar de fogo Olha, o primeiro que parar de atirar Vai ganhar uma picanhinha Ah, mano Ia ser do caralho Eu juro que eu quero ver Inclusive, pô É muito difícil Eu fiquei pensando Como é que você faz Pra estabelecer a paz, mano Entre dois países, cara É um bagulho complicado, né Eu não saberia Não sei Eu queria sugestões, inclusive Vamos ver quem que a gente pergunta Aqui Nosso amigo professor de história Ninguém melhor que você O que você falaria Pra acabar com a guerra Entre Rússia e Ucrânia? Pergunta fácil Pode falar qualquer coisa É um show de humor Não é sério Não é a ONU Começa o mundo de novo, né Acaba e começa Esse é o professor de história que temos Começa o mundo de novo Acaba e começa Imagina o cara dando aula de história É, olha só Roma invadiu aqui Então, o mundo é uma bosta, galera Olha a coisa pra vocês Fuma uma maconha mesmo Porque, ó Mas vamos acabar, viu Vamos falar desses pau no cu do Egito, vai Olha aí Da hora, professor Vamos ver outra pessoa A nossa outra professora ali De química universitária Professora, o que você falaria Pra acabar com a guerra? Bom, eu sei fazer bomba Como é que é? Desculpa Eu sou química Então eu sei fazer bomba Você sabe fazer bomba? Então a sua sugestão É jogar uma bomba nos dois Olha, eu acho que Seria a mesma ideia E o nosso amigo da CIA Vamos ver O que você falaria Já que você é o cara da CIA Como é que é, irmão? A Rússia quer o mar? Ah, o Acriméia ali O bagulho Puta nome de bosta também Acriméia Parece que só tem bandido O que eles realmente querem? Porra, mano Esse cara é uma novela Ele não pode falar Certo Estamos precisando Eu não estou, mano O seu grupo Você veio aqui procurar pessoas Que fazem bomba Moça, você ganhou outro emprego Com esse rapaz Seu superior Olha, temos um psiquiatra aqui Ele parece o Coringa Ele parece o Coringa Mas ele pode te atender Amigo, pelo amor de Deus O moço está querendo Entregar o mar para a Rússia E para isso Ele precisa da professora De química Que está aqui na plateia Medo agora Que vai ser sequestrado E o professor de história Pensando É, o mundo tem que acabar mesmo Eu avisei, Rabin Eu avisei Que loucura, né, mano? Eita porra Vou perguntar para o nosso amigo Policial agora Que fica no presídio O que você faria Para a sugestão Para o Putin E para o Zelensky Acabar com a guerra Manten Você ia falar Manten? Oi? Ele é Mais mineiro, né? Mais sossegado Deixa eles lá Nós aqui Foda-se Estou aqui observando Meus presos aqui Subiu a tira Deixa eles se foda Que da hora, mano O cara está subindo Ele fica mó calmo, né? Esperando o cara escalar o muro Deixa ele subir Calma aí Se cortar agora Nem vai quebrar as pernas Aí o cara chega Três metros de altura Agora Vai Da hora Da hora Da hora Da hora Muito legal A plateia Da hora Da hora E olha só, mano Você sabe que enquanto isso O outro lado O Bolsonaro Parece que Não sai de Orlando Ali da Flórida O Mickey Está a ponto com ele O cara não vai embora Meu Porra Está que pariu Armado Andando aí no parque Vai se foder, velho Parece que o pateta Viu os filhos dele E falou Família Está embaçado Para ele voltar também, né? Duas tretas rolaram Duas tretas Primeiro, pô Parece que a delegação Do filho do Bolsonaro Veio do Catar Para cá, né? E aí os caras Trouxeram os relógios De mais de 50 mil reais E não entregaram para o Estado Está com os caras Os relógios, né? E aí, mano O Tribunal de Contas da União Acusou a galera do Bolsonaro De cometer extravagâncias No Catar E eu Sou muito contra Certas piadas Eu já nem posso mais fazer Tá vendo? Eu me fodi nessa Não tem como fazer Faz o que você quiser No Catar Mas é muito louco, né? Quando a gente pensa Que entende alguma coisa Sobre o que esses caras Fazem realmente A gente não entende Porra nenhuma Eu lembro que a galera Pô, quando o Lula Foi eleito E tal, não sei o que Tem uma galera Que até hoje Não acredita Que o Lula assumiu A galera que acha Que é o Bolsonaro De máscara lá Tem, porra E essa galera aí, mano Pô, quando o Bolsonaro Fazia uns vídeos No TikTok Quando o Lula Tinha acabado de ser eleito Que ele ficava mostrando Relógios Fazia isso aqui Parecia um fantasia E os caras Mano, ele tá falando Que tá chegando a hora Se tivesse o áudio Ele só ia estar assim Olha os meus relógios 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 do Catar Admire meus relógios Que bosta E aí, mano Agora, essa semana Foi o bagulho das joias Aprendidas na alfândega Joias Que vieram dos Emirados Árabes No valor De, mano 16 milhões De reais Que iam pra Michelle Bolsonaro Pra esposa do Bolsonaro Quando eu vi essa notícia A primeira atitude que eu tive Foi esconder da minha esposa Porque, mano A última joia Que eu dei pra ela Eu comprei na feirinha Hippie do Guarujá Foi daquela pedra preciosa Como é que chama? Concha E aí perguntaram Pro Bolsonaro Dessas joias ali Né, mano Ele falou Cada hora falou uma coisa Falou Não sei de joia nenhuma Aí perguntaram Aí perguntaram de novo É, parece que tem uma joia Daí Aí na terceira vez Eu tô usando o relógio Desse Porra, mano O cara mudou tanto de versão Que o Daniel Alves Ligou pra ele Ele falou Mano Mantém 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 a história Que caralho E aí tá nessa Eu fiquei pensativo Porque o cara Vive atrás de joias Parece que tomou uma facada Vive andando de jet ski Por aí Bolsonaro na verdade É um pirata Eu sou o pirata Da perna de pau Quem botou o pau Na minha perna Ficou chateado Né, isso foi Ele ficou puto Com a história Negou Lógico, né Falou Eu não sou Não preciso disso Não sou contrabandista Não sou camelô Queria aproveitar Esse espaço Pra vender meus calendários Viu que tá vendendo calendário, mano Abriu uma lojinha, porra Tá vendendo calendário Eu queria comprar o calendário Do Bolsonaro, porra Não tem dia 13 Nem 24 Janeiro, fevereiro Mês de vagabundos Não existe ano bisesso Que bia coisa de viados Mas eu acho que, mano Imagina se o cara, porra Realmente fica lá Pelo Estados Unidos E abre uma loja física mesmo Pra ganhar uma grana E você vai comprar o produto O Bolsonaro atende você Vai pagar com o Pix Fui eu que vintei CPF não anota Ou CPF cancelado Eu ia achar do caralho Imagina se vira uma moda Todos os políticos Que perdem eleição Abrem uma lojinha Pra aproveitar o hype Imagina Porra, vai ter O Aécio vai ter que abrir Uma farmácia Pra vender o Aécio infantil Loja de tintas Color E a casa de bolos Guilherme Bolos Eu sei que, mano De verdade Eu sinto o puta prazer Em zoar esses caras Porque não dá pra levar a sério Até saiu uma lei Que não tem nada a ver Com os presidentes Pra sair um pouco desses caras Porque, pô Agora parece que Não precisa mais de máscara No avião Não precisa mais Beleza Vou emitir opinião Sobre isso Não precisa mais Ao mesmo tempo No Senado Os caras agora Durante uma semana Não precisa mais ir Quer dizer Precisa ou não precisa Fé da puta Mas eu acho que Esse bagulho Vai pegar pra eles Então, inclusive Porque o Suplicy Tá no Senado E aí, o que que acontece Mano O Suplicy Eu gosto dele Acho que é o único político Que eu gosto Mas demora pra falar, mano E se numa reunião Presencial Já é foda Imagina travando online Os caras vão falecer Naquilo ali Porque o Suplicy É legal Mas se você depender Imagina Você tá atravessando a rua Você vai ser atropelado Você depende do Suplicy Pra te avisar Você faleceu, irmão Olha, jovem Tome cuidado Parece que um veículo É um Ford Inclusive Me encontrei com Henry Ford Em 1942 Morreu, mano Vou só dizer uma coisa Pra vocês, mano O Brasil O Brasil Não é Pra fracos Tanto que O Padre Marcelo Tá malhando Eu vi um vídeo Eu me assustei, mano Saiu um vídeo O Padre Marcelo Andando de costas Você viu Quando os caras Me falaram Cara, esse aí é o Padre Marcelo Eu achei que era uma igreja Se movimentando Parece que ele tá malhando, mano Tá fazendo crossfit Tomando um hóstia com whey, caralho Mano O Padre tá gigante, velho Porque de verdade Eu vou de vez em quando na academia Eu vou as duas vezes por semana Por mês Mas quando eu vou Eu vejo a galera malhando E os caras geralmente xingam, né Quando malha Pra ter essa Caralho, vai, caralho Mas e o Padre malhando? Não deve ser Jesus Sai da cruz Sai Jesus Deus abençoa Mas deve ser engraçado Nossa Senhora Apareceu O Padre tá gigante, mano Ele vai abrir uma nova modalidade Não precisa mais só batizar a bebê Ele consegue batizar o Péricles Com aquele tamanho Vem cá, garotão No nome do pai, do filho O Padre tá grandão, mano Eu queria muito ver Se esse Padre um dia se encontra Com aquela filha da puta Que empurrou ele do altar Eu queria ver Esse encontro Diga suas últimas preces E cumprimente o meu amigo Padre do balão E aí perguntaram pra ele Falaram Ô Padre Marcelo Você não acha que você já, né Tá muito forte Ele falou Você acha? Isso é só um terço Deixa eu pedir pra acender a luz Aqui, mano Temos uma nova interação Aqui, mano Porque aqui Não é zona de conforto Entendeu? Aqui é só zona mesmo Do nada Você, amigo De jaqueta de couro O que você faz da vida? Médico? Que da hora Qual a sua área? Caralho, mano Caralho, mano O maluco Importante mesmo Mas você chega a ser cirurgião Ou você faz um... No café? O cara tem problema no coração O cara dá um café pro cara Você fez o NIP, mano? O que que foi? O cara sai com a... O cara sai com a... Tô com ataque cardíaco Toma um café, amigo Você quer um ledeiro pra já dar disparada O cara já falece Tem mais médicos aqui? Vamos ver Qual a área de vocês na medicina? Alergia? Não perguntei o que você tem Falei o que que você... Você cuida de alergia mesmo? Que da hora Eu não sabia que tinha uma especialização em alergia Tem? Caralho, mano Você e o seu marido Vocês dois juntos na mesma clínica? Separado Cada um... Vocês tem alergia a ficar juntos Ah, da hora, mano Depois eu vou fazer umas perguntas Aí pra você Como é que eu faço? Porque a minha esposa falou Que tem alergia de camarão, sabe? E eu quero saber se eu posso dar pra ela E é hereditário, minha filha? Também tem ou não tem nada a ver? Eu fazendo uma consulta gratuita Judeu é foda Você acha que eu sou trouxa? Quer ver? Peraí Bia, vem aqui Vamos examinar com a tia Minha filha tá aqui no camarim Eu vou deixar ela com vocês Eu dou 5% de desconto Não é hereditário, né? Filha, vamos comer bobó Foda-se Minha esposa do nada Glote fechou, né? Do nada Mas não tava comigo Enfim Se tivesse eu dava mais camarão Toma um suquinho de bobó Filha da puta, né? Tem mais médico aqui? Mais médicos Outros médicos Você, qual que é a sua área? Ortopedia? Caralho Esse aí também eu preciso de você, hein, mano? Não é médico? Pô, sacaneou O maluco dá alergia O cara dá alergia O cara dá alergia O cara cura o joelho, mano Você fala Não coma camarão Não, mas é da... Fique longe de abelhas A pessoa que é alérgica à abelha Ela é... Desculpa, voltei pra consulta Mas a pessoa que é alérgica à abelha Ela tá fudida pro resto da vida, é isso? Tem vacina pra abelha? Essa aí eu duvido que os bolsominion tomam Não toma, não Acho que nem eu tomo essa aí Vacina de abelhas Já ouviram falar disso? Não tem Tem mesmo, moça Que loucura Porque a minha filha vê uma abelha É uma bala perdida pra ela E que segue a coca dela às vezes E a abelha é tão filha da puta Que até pepsi ela toma É foda, mano É um animal do demo Mas da hora Vamos ver, vamos ver Então você é ortopedia Mas você é novo, mano Você já tá formado? Cara, aí quantos anos você tem? Desculpa Vinte e nove Eu não opero com você Nem fudei O cara chega na puta ressaca, né, mano? Aí, mano Acabei botando um cotovelo aí Tá meio restrito Alguém do exército aqui? Cadê os soldados? Você? Que legal Qual a sua área do exército? Puta merda Que bagulho bonito Nem um amigo dele, entendeu? Um amigo dele falou Caralho, você não me falou isso aí Vocês são amigos? Não, eu não Da hora Serviço de fiscalização De produtos controlados De produtos controlados Mas se é controlado Não precisa fiscalizar Quais são os produtos? Tipo Só coisa suave Da hora Como é que tá lá no quartel Ouvindo o hino Todo dia Vocês tão felizes? Pra caralho Os caras vão ver a Copa Imagina Vai ligar no jogo do Brasil Começa o hino Ouviram os caras Não! Tá foda Tá foda Tá foda Tá foda, né, mano? Tá da hora Legal Show suave Eu prometi Vamos lá Vamos voltar Não, agora Porra O clima é outro Graças a Deus Copa do mundo, velho Eu tô muito feliz Quando chega isso Porque a única coisa Que o Brasil pode ganhar Na vida é uma Copa Vai ganhar o quê? E DH Não ganha, mano É isso que o brasileiro quer No fim das contas A gente quer estufar o peito Olhar um gringo no olho E falar Aê, cuzão Eu sou campeão do mundo E vê o gringo entrando Numa Ferrari, né? Você fala Mano, dinheiro não é tudo Aí você vê a sua mulher Entrando na Ferrari Você fala Mano, mulher não é tudo Aí você entra na Ferrari Chupa o seu pau Pra você me deixar dirigir um pouco E eu aconteceu Um bagulho inacreditável Sabe, cara Porque eu sempre quis ir Numa Copa Eu sou muito fã de futebol Teve a Copa aqui no Brasil Eu tentei muito Mas eu sou uma subcelebridade Eu não consigo os ingressos Eu tentei pra caralho Falei Liguei pras marcas Falei Vocês não querem me levar No jogo do Brasil Aí os caras Não, valeu, obrigado Aí eu comecei a dar uma pelada Falei, porra, mano Argentina, eu vou Duvido que os caras Estão aqui Não, não dá pra você ver Argentina Já tem muito Argentina Falei, tá bom, mano Rola uma Holanda aí, porra Também não Falei, beleza Em Manaus Eu vou no jogo Eu compro a passagem Me arrumo o jogo Coreia do Sul Não queremos Coreia do Norte Você quer? Eu falei, quero Não tá na Copa Falei Aí do nada, mano Um amigo meu Do nada, assim Um amigo meu Me ligou O cara que é chefe de torcida lá Torcida Canarinho E da torcida Gaviões Lá de São Paulo, né Do Corinthians Apesar disso A pessoa do bem é ele E ele me ligou E falou Pô, Rabin, você tá afim De ir pra Copa? Me ligou uns dois meses atrás Eu falei, tô, lógico Pô, tô afim também De, porra Né Ganhar uma Ferrari Tô afim de várias coisas E tal E achei, desencanei Nem falei nada Pra minha esposa Do nada o cara me liga Falou, meu O ticket tá emitido A gente vai pra Copa Eu falei, o quê? Caralho, eu vou pra Copa Eu dei um grito, mano E a hora que eu dei um grito A minha esposa entrou no quarto E eu pensei Não sei se vai rolar isso aí Porque eu esqueci de combinar E eu tô no meio de uma obra Tá ligado? E aí minha esposa falou Você vai pra onde? Eu falei, eu vou pra Copa Ela falou, vai mesmo E faz um lanche pra Beatriz Que ela tá com fome Eu falei, não, não, não Você não tá entendendo Eu vou pra Copa do Mundo, mano Ela falou, você Não Vai Pra Copa Cara, eu me senti muito Gabigol Tá ligado? Nessa hora E começou uma discussão E nesse momento Eu aprendi uma coisa incrível Porque eu nunca tinha conseguido Ganhar uma discussão Da minha esposa Na vida Nunca Mas essa discussão Era uma que eu tinha que ganhar Porque o meu argumento É único Eu nunca mais vou pra uma Copa Provavelmente, entendeu? Então agora, mano Porra Homens, me ajuda aí, cara Não tem como não ir Aí eu deixei ela falar Tudo que ela tinha que falar Falei, mano Você tem toda a razão Mas eu vou pra Copa Você não vai pra Copa Que lugar é esse Que vai acontecer a Copa? Aí eu falei, porra Vai ser no Catar Um país que Mano Você não pode tomar cerveja A cerveja vai estar 75 dólares Tem restrição pra tudo Se você abraçar uma mina na rua Ou se der um beijo Se é deportado do bagulho Ou preso Ela falou Tá na hora de você Espirecer com seus amigos Vai pra Copa Divirta-se E eu finalmente vou pra Copa Vou feliz, mano E aí, mano Hoje em dia A gente tá vivendo Um mundo muito chato Assim Porque você nunca consegue Você nunca consegue Agradar 100% das pessoas Mas hoje Tudo que você fala 50% das pessoas Sempre vão te odiar Não importa Aí eu comentei Falei, caralho Vou pra Copa Mó feliz Aí, mano Um cara me fudeu Assim na rede social Falou, nossa, Rabin Esperava mais Eu falei, caralho Eu nunca esperava ir pra Copa Eu falei, por que você tá falando isso? Ele falou Porque você sabia Que no Catar Os caras que construíram O estádio da Copa Eram obrigados a trabalhar Num sol escaldante De 50 graus Vários funcionários morreram É um país homofóbico É um país que não respeita as mulheres É um país ditador e desgraçado E você, Rabin Tá colaborando com tudo isso Eu falei, porra, mano Só queria ver o Neymar Juro, quase chorei na rede social Tomou triste que eu vou pra Copa Tá ligado? Falei, caralho Que merda, mano Aí eu fui Falei, amigo Desculpa, que time você torce Que você tá falando mal do Catar Time você torce Falou, sou corintiano Eu falei Você vai em jogo? Vou Você sabe o que acontece em Itaquera? Se você soubesse A escalação já começou esquisita, né? O cara chamou o Daniel Alves, mano Vou dizer um negócio Eu sou São Paulino Fui em jogo com o cara Já não dá mais, mano Ele tá Passou já Tá velho Uma hora eu tava no estádio Ele foi cobrar um lateral Juro, eu vi o dedo dele voando Eu falei Se você reparar A camisa do Brasil dele É a única que tem bolso Sempre tem que ter Um óculos e a caneta É a única maneira De ele dar uma caneta Pra copo Ah, vou ler aqui Não, eu tava lendo Olha as leis do Catar Que vai ter Pra quem for pra copo Não pode beber Em público Se você tomar Uma breja em público 8.500 reais Eu falei Caralho Pô, não é o preço Da Polar em Gramado Não tem como Aí não vai dar pra nós Ali no Catar Ó, se você abraçar Ou beijar uma mulher Você vai preso Ou deportado Acho que essa lei Minha esposa escreveu Meu irmão Se você for gay Se você for gay E for pro Catar E beijar um cara O que é normal Natural Pra você Você vai preso Por sete anos Fica numa prisão Cheio de homem Que é assim que eles vão É assim que eles vão Corrigir Seu comportamento Espero que ano que vem Eles façam no país Ano que vem não Daqui a quatro anos Façam no país Um pouquinho melhor Tipo o Iraque Vai ser legal Pelo menos eu vou Tomara que eu volte vivo Disso aí Não vai dar certo Então olha Eu quero aproveitar Tô suando Que nem um porco Aqui porque eu tô Com a camiseta Aqui por baixo Mano Porque foda-se Esse bagulho de política Agora vou pra Copa E já era Cara Mas é azul Calma Ainda não dá pra usar a amarela Pera aí Eu queria dizer que A gente tá vivendo Um momento muito especial Pra comédia Cara Porque Eu tô muito feliz Porque lançaram Cara O programa de humor Mais engraçado Do mundo Na TV aberta Que foi o debate Na Globo Que bagulho legal Um programa Que reúne O Lula O Bolsonaro Uma mulher Que se diz Ser uma onça E um padre Que apareceu Do nada Da onde Vem aquilo Investigador Vamos ver se o senhor É bom Da onde Da onde vem aquele padre Cara Porque eu fiquei olhando Aquele padre Eu falei Caralho Que que é esse cara Mano Porque os padres Fala que ele não é padre Candidato ele também não era Eu juro que Eu tenho a teoria Eu acho que são os quatro anões Ali dentro Você puxa a batina Eles vão sair Opa Lumba Muito engraçado Muito engraçado Eu acho que a Porra É foda né Claramente A gente sabe Quem venceu o debate Mas ninguém se importa Com isso A gente é brasileiro Foda-se A Simone Tebet Arrebentou o debate Mas a gente tá Cagando pra isso A Soraya Deu as boas respostas Ela virou meme Todo mundo gostou da Soraya A Soraya detonou A mina tava mais engraçada Que a Ellen DeGeneres Eu chamei a Soraya Pra abrir o show Ela não pôde E veio achando Muito engraçada A Soraya O senhor é um padre De festa junina Eu falei Caralho mano Que mulher engraçada Olha Bolsonaro Não cutuque a onça Com a sua vara Muito curta Puta que O Bolsonaro Como é que foi Fábio Mano Eu chorei de rir E a Michelle Em casa Tá me traindo Ela não falou isso Ela falou Não tá autorizada A falar Muito engraçada Uma hora ela falou Ô seu padre Você não tem medo De ir pro inferno E o Bolsonaro Ele veio na minha casa O tempo inteiro Tá tranquilo Mano a Soraya Foi tão engraçada Que ela fez O Ciro Gomes Ri O Ciro Gomes Não ri Há 35 anos A Soraya Uma hora errou Os nomes Falou Padre Kelson Kellogg's Kelvin Padre Red Velvet E o Ciro Parecia um bebê gigante Né mano Muito engraçada Essa narcista Filha da panca Eu chorei de rir nesse debate Foi a coisa mais engraçada do mundo O Ciro Gomes tava muito bonitinho Tava parecendo a rola do Fagundes Porra, cara, que debate engraçado Você tá maluco, cara A gente só fica vendo os memes Uma hora o Lula começou a entrar em conflito com o padre Que bagulho louco foi Padre chato do caralho, né, irmão? O Lula, o padre falou Você nem devia estar aqui Foi preso por um esquema de corrupção E o Lula, olha, eu vou voltar a ser presidente do Brasil E o padre não vai não, não vai não E o Bonner, padre Por favor, espere terminar Espere a sua vez de responder E o Lula, você é um laranja De onde você veio? De onde você veio, hein? Quem é você, padre? Você não é pade E o Bolsonaro quase cantando I don't care who you are Where you're from What you did As long as you love me, baby E tava rolando um colchavo, né, mano? Os caras pegaram no intervalo, os caras trocando papel Bolsonaro é o padre Parecia um trabalho de escola, né, mano? Porra é essa, né? Os caras começam Olha, você fala de kit gay Eu falo da corrupção E os anões, beleza, 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 beleza Os Minions, né, dentro do padre Cara, o Bonner, eu achei que ele ia explodir, mano Achei que o Bonner ia virar o da Atena, sabe? Vagabundo do caralho Bonner, mano É o cara mais calmo do mundo, velho Bonner é o cara mais calmo do mundo Bonner é a melhor pessoa pra você se envolver num acidente de trânsito Você dá uma fechada, joga o Bonner num poste Ele vai sair do carro, ele capota o carro Ele sai, limpa o terno e fala Você inventou uma nova lei de trânsito Puta cara tranquilo da porra Pensação, esse padre, imagina você casar com esse padre Você aceita essa mulher pra ser sua legítima Sim, não, não aceita não Padre, cala sua boca, mano Meu senhor amado, velho E uma hora a Simone Tebet também errou o nome da Soraya, né Falou, Bolsonaro Mano, muito engraçado Eu cagava de rir, juro Acho que eu molhei o sofá, né Bolsonaro, desculpa, eu não quis te ofender E eu fiquei imaginando, porque a gente já tá fudido Real, agora imagina se tivesse uma Bolsonaro Aí ia ser foda Olha fora, ninguém quer me comer Porque tão usando o kit gay Imagina se tivesse uma Lula ou uma mulher Companheiro Não quer fumar que eu tenho desconto na manicure Pelo menos ia ser divertido o negócio Agora, mano, tamo chegando nessa reta final aí E é muito louco, né Porque a sociedade tá uma guerra, cara Tá todo mundo brigando pra caralho As estrelas estão declarando seus votos, né Essa semana foi a Bruna Marquezine que se envolveu na polêmica, né O Neymar do outro lado Bruna declarou, voto ao Lula E a Michele Bolsonaro, mano Veio falar a pior defesa que tinha pra atacar a Bruna Falou, você é feia Eu falei, mano Não Eu já entrevistei essa mulher ao vivo Eu vou dizer um bagulho pra você A minha esposa tava vendo na TV e falou Eu quero divórcio, quero ficar com ela A mina é maravilhosa, velho E outra, a Michele também não é feia Mas, mano, você Desculpa se você gosta do cara, mas você transa com o Bolsonaro, velho Vamos combinar que não dá pra você argumentar sobre nada Imagina transar com o Bolsonaro Ah, eu sou imbrochável Ok, ok Tá achando pesado? Vai piorar muito Ah, mano Terminou tarde, né, mano Pô, tô com o zonho roxo Três da manhã acabou Puta que pariu como acabou tarde O Lula saiu reclamando, você viu Que história é essa? Terminou três da manhã Perdi a balada Opa e pá, porra Agora eu vou ficar sobre Muito divertido, mano Por favor, tem que ter mais debate, cara Tem que ter toda hora Mesmo que não tenha eleição Você sabe que, mano Você percebe que o seu país tá uma bosta Quando você liga o rádio E você escuta uma música assim Tarcísio me leva Juro, eu quase capotei o carro Aí você vê que política é uma bosta, né, mano Pô, política é tão ruim Que os caras conseguem piorar uma música do latino Quem não sabe quem é o Tarcísio Eu vou explicar É a mina que anda na garupa do Bolsonaro Nas motossiadas Sabe o que é? Eu vou confessar uma coisa pra vocês, cara Eu, porra, eu sou um cara que eu respeito a minha esposa Sabe, mas eu tenho as minhas falhas Então, às vezes, quando eu tô dirigindo Eu vou confessar que quando passa uma moto Muito bonita com a moça na garupa Eu dou uma olhada, sabe Eu falo, caralho, vamos ver o que que tem aí Sempre tem uma bundinha empinada A gente dá uma olhada Ninguém é de ferro, né, mano E quando eu vi o Bolsonaro na motossiata Aquela moto bonita Eu vi uma bundinha Eu falei, caralho, deixa eu ver o que que tem aí Aí vira o rosto, é o Freddy Krueger, né Você fala, caralho Parece o voodoo do Gugu Liberata, essa porra Parece uma traquina as comidas por formiga Ah, você vai me desculpar É esquisito, mano Você vai defender a beleza do Tarcísio aqui Eu vou mijar em você Não é não, mano? E aqui em Curitiba não é diferente Que eu tô ligado Que vocês elegeram governador Com 70% de voto, quase Que é o filho do ratinho, mano O ratinho júnior Eu não conhecia esse cara Eu fui ver a foto Ele é igual ao ratinho Só que sem o bigode Eu juro que eu tenho a suspeita Que ele é o ratinho Ele sai do SBT agora Eu vou pra Curitiba Eu sei porque vocês votaram nele Vocês são tudo parecido Alemãozinho Narizinho de coruja É bom ter um teste de DNA de graça aqui Pô, a gente precisa aprender a votar Você vê pelos deputados e senadores Que a gente elegeu Vamos começar por São Paulo Elegeram o Ricardo Salles, caralho O São Paulo falou assim Não, mano O cara corta a árvore Mas prédio eu nunca vi ele ser rando Então pra nós tá tudo bem Ele vai representar São Paulo O Rio Grande do Sul colocou o Osmar Terra O cara que das previsões certinha na pandemia Pô, não vai morrer ninguém Semana que vem acaba Aí oito meses depois, é Como eu avisei Ainda não acabou Mas mês que vem Durante dois anos eu fiquei vendo o Osmar Terra Falando merda Ele já chegou no Rio Grande do Sul Queria agradecer os votos E dizer que esse ano Sem dúvida O Grêmio será campeão do mundo Pode confiar Não dá O Rio de Janeiro elegeu o Pazuello, véia Pazuello O Cristo fez assim Pazuello, cara Você vai chegar no Rio No hospital com o braço quebrado Caralho Os caras Cloroquina, cloroquina Tô com hemorróida Tardendo cloroquina Falar uma coisa pra vocês Os caras tão lá Agora O Lula e o Bolsonaro Tão lá debatendo Cada um tem as suas acusações Lula tem acusação de corrupção Bolsonaro também De orçamento secreto Da pandemia Das cagadas que rolou e tal E o brasileiro tá cagando pra tudo isso A gente vai eleger Quem tiver o melhor meme Essa é a verdade sobre o Brasil Na eleição passada O Bolsonaro ganhou por causa de meme Tinha aquele Ganhou Não é verdade? Agora o Lula tá com meme Vocês viram o meme do feijão? Ele falou Olha só O brasileiro não tem o que comer Ele Não tem arroz Ele só come feijão puro E aí um cara Remixou Fez um rap do feijão puro Isso aí tá bombando, mano No TikTok Nas redes Tá só o Lula dançando Feijão puro Feijão puro Feijão puro Feijão puro Vocês viram isso aí? E aí, mano A campanha do Lula Falou pra ele Ô Lula Isso aí Você viralizou Ele Como assim? Virei a doença? Imagina o vírus do Lula O cara expira Companheiro E aí a campanha do Lula Falou isso pra ele Ele falou Ô Lula Tá viral isso aí, mano E aí agora Toda hora que o Lula Vê uma câmera Ele tá trocando ideia Que não Tá tudo bem comigo Feijão puro Feijão puro Feijão puro Esses dias perguntaram pra ele Ô Lula Esse negócio da corrupção Na Petrobras aí Você não quer explicar direito Olha, eu fui absolvido Por mais de 82 processos Fui absolvido na ONU O único que me condenou Foi o Sérgio Moro E falando em molho O brasileiro só come Feijão puro Feijão puro Feijão puro Virou um puta meme E mano, os caras vão se queimando Né, cara O Bolsonaro foi fazer Campanha aparecida, velho Puta, imagina os peregrinos Os caras andaram cinco dias Falaram, vou encontrar Jesus Tomaram chuva Chegaram lá, tá o Bolsonaro Fake news pra todo mundo Os bolsonaristas foram lá Xingaram o padre, mano Puta, maltrataram Aí tinha um outro Tinha um bêbado Você viu o cara que viralizou O cara tava com uma puta jarra, mano Um copão de chope Bolsonaro, caralho Eu falei, mano Que cara louco, velho O cara tá em aparecida Os bobeais Os caras nem sabiam Onde ele tava Os caras falaram Mano, você tá em aparecida Caralho, peguei o busão errado Achei que era o Oktoberfest Bolsonaro Noia da porra Imagina ele conversando Porque esse A gente viu o estágio dele De bêbado agressivo Mas às vezes o bêbado conversa também Ele deve ter trocado a ideia Com os fiéis, né Olha aí, você veio da onde? O cara, pô, eu vim de São Paulo A pé até aqui Porra, que porra é esse? Eu também quero Bolsonaro Puta que pariu, velho Eu vi o vídeo da primeira dama também Que eu achei interessante Que a Michelle tava falando Olha só, no nosso governo Temos muita inclusão Certo? Inclusive, quem é surdo Levanta a mão Tô esperando, gente Levanta a mão Vocês viram, hein? E o surdo assim Deixa que ela continue Aqui é cadeirante Corre aqui, rapidinho Se tiver algum anãozinho Toca aqui Os puta gênio Que a gente coloca lá E, mano Os caras se queimam sozinhos O Bolsonaro sozinho Ele fala umas bostas Vai, mano Do nada Ele queria falar esse dia Olha só Temos medo que o Brasil Vire em Venezuela Essa era a mensagem Aí foi contar uma história Se vira a merda que deu Eu tava passando Pela preferia, viu? A menina de 15 anos Arrumadinha Pintou um clima Aí resgataram Uma entrevista do cara Do nada Tava no exército ali Numa tribo E aí me chamaram Pra comer o índio Tá ok? Não, não tá muito ok, não É um pouco estranho Um índio com banana Falei Puta, agora sim Um banana, né? Tem até aquele Um índio com banana Ei, ei Um índio, mano Aí falaram pra ele Bolsonaro Você ia comer um índio Ele Não no sentido sexual Eu ia mastigar, pô E é óbvio Que já passaram Pro Lula A informação, né, mano Porque eles estão Nessa guerra de eleição Falaram Lula Ó, Bolsonaro Canibal, mano O cara falou Que ia comer o índio Lula É, até mesmo O Bolsonaro Tem que comer o índio Porque não tem que comer Que o brasileiro Só come feijão puro Feijão puro Feijão puro Muito obrigado Pela presença de vocês Aqui hoje, viu Nesse momento pacífico Que nós vivemos Nossa senhora, mano Puta que pariu O Brasil tá mais dividido Que os hormônios da TAMI, né Os caras da Síria Tão postando Pray for Brasil Aqui nós, mano Eu vou te falar Um momento delicado, né, cara Todo mundo fica com medo De manifestar o seu apoio E todo mundo tá manifestando Porque não tem, né Uma hora tem que correr Pra um dos lados e tal, né E essa semana Tivemos apoios diferentes Nesse, viu Os vingadores, mano Os vingadores Todos Apoiaram Lula, mano Contra o Bolsonaro E eu fiquei feliz Mas não pelo apoio Mas pela possibilidade De uma volta deles no cinema Porque Os novos filmes da Marvel Tão uma merda, né, mano Imagina ter um novo Ia ser do caralho, né Os vingadores estão de volta Robert Downey Jr. Samuel Jackson Chris Evans Os vingadores contra Bolsonaro Ia ser do caralho, mano Ia ser do caralho, mano A volta deles Acho que as pessoas Não tem que deixar de gostar Por conta de uma opinião política Mas tem gente também Que tá manifestando a opinião Que não precisa, né, mano Vamos conversar O goleiro Bruno, porra O goleiro Bruno Declarou apoio ao Bolsonaro Acho que tem o Bolsonaro Falou Não precisa Deixa Não tem porquê O Neymar já manifestou Fica na flor Fica quieto Quem é que vai se inspirar No goleiro Bruno, né Fala, caralho Eu tava na dúvida do meu voto Preciso me inspirar Em alguém que sabe Tomar boas decisões Goleiro Bruno Resolveu a treta com a esposa E a fome do cachorro Ao mesmo tempo E eu vou te falar, mano Independente de quem você vai votar Se você tem um pouco de inteligência Você sabe que nós estamos fudidos É só você ver os debates, mano Você viu o debate lá no Rio Grande do Sul Do Onyx? Puta que pariu Ele contra o Eduardo Leite O Eduardo Leite perguntou Falou O que você vai fazer aí Pra reduzir o imposto Não sei direito o termo Mas não importa O que você vai fazer Pra reduzir aí o imposto Ele falou Muito melhor que tu Tá, mas o que você vai fazer Algo muito melhor que tu fez Mas você consegue me explicar O que você vai fazer Uma coisa muito melhor Que o que tu fez Que tava errado Falei Olha essa porra, velho Esse cara parece eu Quando tinha 11 anos na escola A professora falava Rabin, quem descobriu a América? Eu falava Alguém que não foi você Mas quem descobriu? Com certeza não foi a senhora Você sabe quem descobriu? Alguém mais inteligente que você Com certeza A puta Nível bosta, né E outro Vocês viram o debate Do Lula contra o Bolsonaro? Eu fiquei vendo Mano, momentos curiosos Ali, viu Uma hora o Bolsonaro Tava falando Ô Lula, fica aqui Vem perto de mim Lula, eu não quero Ficar perto de você Falei Caralho, mano Aí o Bolsonaro Não sei o que Você toma viágara? Falei Mano, os caras Tão transando E a gente se matando Olha a galera Se matando Os caras Tão um comendo O cu do outro Na surdina Porque umas horas O debate Descambava Com umas perguntas Nada a ver O Lula falou Por que você comprou 35 mil Caixa de viágara Para o exército brasileiro? O Bolsonaro falou Não, viágara Faz bem para a próstata Você toma viágara? Achei que o Lula Ia continuar Não, de vez em quando Cachacinha Com amendoim Faz bem Ah, faz bem Obrigado Vou anotar a receita Mas diz Começa a trocar ideia E foda-se A polarização Ia ser divertido E os dois, mano Um zoava o outro Com o bagulho Né, cara Acho que o Bolsonaro Fala Olha só A voz dele Não faz E o Lula Não consegui entender direito Dá para você repetir? Pode repetir Eu não entendo ele E eu só li isso Porque eu não entendi Nenhum dos dois No debate A gente viu o debate Só via Caralho O que eu vou? É, escolha Você fala Por que eu vou no arroto Ou na língua preta? Agora eu acho Do fundo do meu coração Que as pessoas Não tem que sentir ódio Pela escolha política Sabe? Foda-se em quem você vai votar De verdade, mano Por exemplo O Neymar declarou Apoio ao Bolsonaro Eu sou fã do Neymar Foda-se Sabe, mano O Chitãozinho Declarou apoio ao Bolsonaro Eu sou fã do Chitãozinho Eu gosto dele pra caralho O latino Declarou apoio ao Bolsonaro Foda-se o latino Vamos falar a verdade Tem casos Que pau no cu, né É assim Aquelas pessoas Que tinham a tendência Não gostar O cara não gosta mais Mas eu acho errado isso, mano A gente tem que parar Com essas tretas, né Você viu? De novo Hoje Deu uma puta bosta, né De novo Demônio chegou O cara da Zambelli Estava na padaria Os caras xingando ela Ah, vocês estão fora amanhã É Lula Aí o demônio falou Vai, Carla Pega eles Puta que pariu, mano A mulher saiu Parecia o Red Redemption Correndo que nem um videogame Com a perna assada Vem cá, vem cá Deita no chão Falei, caralho, mano É a China atual Falei, que merda, né, mano Aí deu a declaração Depois se enrolou toda Falou Me cuspiram E eu caí Me derrubaram no chão Aí mostrou o vídeo, mano A mina tava sozinha Ela caiu Tava sozinha Do lado dos caras Não sei o que O cara xingou Como é que é? Como é que? Até o Neymar falou Não, não, não Forçou 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 a queda Forçou a queda Não, tá muito perigoso Esse nosso país Vamos parar, mano A gente tem que se acalmar, cara O bagulho Roberto Jefferson Antes, vocês viram o cara, mano Que o Bolsonaro Antes, toda hora Meu amigo Roberto Jefferson Meu irmão de campanha Aí o cara atirou na polícia O criminoso Amigo do Lula Nunca vi antes Um cara desse Nunca me chegou perto Desgraçado Petista Com certeza Puta de um cara louco, mano O cara saiu jogando bomba Granada na polícia, velho E, porra E tiro também O tiozão, mano Que maluco Aí depois pegaram Um vídeo dele Se explicando, né, cara Ele falou Não, só atirei pra brincar Não, foi perto Foi só no carro Joguei a granada Mas eu vi que eles estavam atrás Joguei a granada na frente Porra E aí, quem foi pacificar a história? O padre Kelson Kelvin Kelmo Que puta assunto de louco, né, mano Imagina a conversa dos dois, mano Padre chegou, Roberto Na boa Você não é o Rambo, cara E o Roberto falou Você também não é padre, porra Então vamos deixar dessa porra, vai Pelo amor de Deus Não, as pessoas têm que se acalmar Nesse pai, pelo amor Caralho, mano Porque se os políticos fazem isso Imagina os apoiadores, velho Não é verdade? E outra Eu tenho medo Imagina Brasília agora Porra Todo mundo vai ficar armado Imagina uma guerra em Brasília A Carla correndo Deita, deita Bolsonaro era isso que eu queria Aí o Lula, merda Eu ia beber Vou ter que fazer um coquetel molotov A Marina Silva Chega de paz Eu sou o Gruti E o Ciro Gomes Eu estava esperando por esse dia Seus nazistas Filha da puta A gente tem que se acalmar Por favor Esse país aqui é mais legal Do que isso Vamos parar Nosso país está em paz Finalmente, paz Porra, velho O Lula foi eleito Lula, presidente E a galera está tão feliz Que está nas ruas Comemorando até agora Os caras estão há três semanas Na rua Protestando Puta que pariu Para que que voltou, né, cara? E aí é muito louco, né? Porque, pô Tem uns caras Pô, tem um povo Meio alucinante, né, mano? Nossa, eu vi vários vídeos Assim, eu vi um vídeo Do cara Intervenção militar Aí o soldado Joga spray de pimenta No olho do cara Tá doendo Você não pediu? Esse é um bom exemplo Fizesse outra coisa, né, mano? Pedi outra intervenção De suruba Aí, porra Vai na Augusta E você é bem atendido Mano do céu, cara O bicho tá pegando, cara A galera tá furiosa Pra caralho Eu vou te falar, mano Não, teve um que entrou No quartel Aí exagerou, né? Porque os caras Ficam na porta do quartel Cantando o hino E o soldado lá Pensando Caralho O que eu faço Nessa porra, né? Os caras lá Ouviram Dei o pereiro Os caras de saco cheio Caralho, mano Já decorei o hino Chega Aí um cara Entrou no quartel Façam alguma coisa O cara Vou te expulsar Filha da puta Seu louco Expulsou o cara, velho E aí o que eu acho Muito louco É que, pô Eu vi Eu entrei no Instagram Do exército Tá ligado? E o exército Ganhou vários seguidores Só que agora Como o exército Não tá agindo Tem os bolsonaristas Postando Deixando de seguir Em 3, 2, 1 Pro exército Imagina o major Falando Ih, agora Ficou sério, hein, mano? Nosso objetivo, senhores Era conquistar O Instagram maior Que o da Anitta Não conseguiremos mais Precisamos intervir Porra, peraí, né, mano? A galera Tá muito alucinada, velho Puta que pariu Eu vi um cara O cara que eu mais ri Acho que foi um cara Que tava gritando Sozinho na chuva Um velho Ele tava marchando E aí do nada O cara deu Brasil Saiu Falei Caralho, velho Olha esse Don Quixote Mano Acho que um Poodle Vê esse velho E fala Acho que a gente pode Dominar eles Porque a maioria Dos caras Que tão fazendo Tem uma galera mais nova Que tá no meio Tudo bem Mas os caras Que tão fazendo Mais loucura É 60 anos pra cima, velho É um exército De idoso, porra Os caras vão meter No lugar de espada Bengala Nos outros Tanque de guerra Vai ser aquelas Scooter Tá ligado? Vai ser o primeiro caso De uma guerra Que vai começar E os caras vão falar Infelizmente Tivemos 10 mil baixas Os caras vão falar Caralho, mas a guerra Não começou Pois é, mas esquecemos O remédio da diabetes Umas cenas muito loucas Teve uma cena Que eu vi Um velhinho De scooter Assim com a roupinha Do Brasil Vocês viram isso? Numa motinha Assim, frágil Aí tinha duas petistas Assim, né? E uma delas Mega sensível Falou Ai, que bonitinho Veio, patrioto Ficou até Uma agulha mistoa Que bonitinho E o veio Puta merda Não dá certo Não dá certo E aí teve o Porra, o bagulho Do caminhão Também foi foda O que esse cara Foi arrumar pra cabeça? Não sei quem é mais louco Ele é o motorista Do caminhão Que conversa Foi essa, né? Não vai passar O cara Sai que eu vou Com você aí Não vai O cara foi Depois de três quilômetros Não Parou, parou Parou Tá de boa, mano Pra mim já deu Fiz minha parte Meme do cara Na Fórmula 1 Agarrado O cara no Guerra nas Estrelas O cara no Mario Kart Apareceu Juro, liguei o videogame Ele tava no Mario Kart Você jogava um patriota No Yoshi Pau Não, mano Imagina os caras Vendo isso A pessoa que tava Desavisada no posto Assim, passo patriota Caralho Achei que eu Que tava no graal Mas esse cara O cara para pra abastecer Álcool ou gasolina? Aí o cara Álcool não Que coisa do Lula Porra Cala a boca Que você é só um adesivo A galera tá pirando, mano Eu tô um pouco preocupado mesmo Eu vi vídeo Dos caras rezando Cantando o hino E no meio Tava um pneu Os caras Tava rezando pro pneu Ninguém entendeu isso Ninguém Nem o pneu O pneu tava assim Caralho O que que aconteceu? Falando com os outros pneus Mano, ele tá rezando pra mim Os caras tão rezando pra mim E o outro pneu falando Pois é Teve um que ficou abraçado No caminhão Caralho Será que eles acham Que nós somos os deuses deles? Puta que pariu Não, tava um negócio Meio esquisito Juro pra você E o foda é que Tipo, porra No começo disso tudo A polícia rodoviária Demorou pra agir E os caras que teve que agir Foi a Gaviões Da Fiel Porra A Gaviões A torcida do Atlético Mineiro Eu que sou São Paulinho É difícil de assumir Mas a Gaviões foi lá E tirou os caras Mano E agora? Imagina A polícia vai virar a Gaviões Fudeu Você liga o 190 Você liga o 90 Alô, polícia O que que foi, mano? Qual foi? É da polícia? É, caralho Fala logo aí, mano Roubaram o meu telefone Cara Eu tava falando Eu tava falando Porque é otário, né, mano? Mostrou o telefone Aí, cuzão Mas fala aí Tá falando da onde? Tô falando do telefone Da minha amiga Que telefone que é esse aí? É um iPhone 13 Pode crer Tamo passando aí, mano Explicar pra Gaviões Que é só uma piada Senão eu vou ter que gravar um vídeo Pedindo desculpa Que nem aqueles caras, né? Teve um cara que tava Corintiano, mano No meio da manifestação Quero ver os Gaviões Virem aqui, porra Agora que tá cheio Aí, 15 minutos depois Pedindo desculpa aí, pessoal Realmente eu vacilei Não, mano A galera tem que se acalmar Tá todo mundo muito louco Imagina os caras No manicômio Deve estar vendo a TV E falando Eeeee Aí o outro acalma ele E fala Não, não, não Esses caras são muito loucos Não dá pra nós Outra cena engraçada Engraçada, mas meio trágico Deu um pouco de pena, né, mano Pô, o velho Deu uma bica na saveiro Você viu isso aí? O cara tava de chinelo, mano Saveiro, aquele Deu uma bica No joelho dele Ele já foi aqui, assim Mas o cara saiu assim Brasil Sou patriota Meu joelho tá igual Do Ronaldinho Gente Vamos se acalmar Pelo amor de Deus, velho E todo mundo esperando Três dias o Bolsonaro Se pronunciar Caralho, agora vai ser guerra, mano Ele vai mandar Foi o Bolsonaro no vídeo Forte abraço Acabou Acorda Pelo amor de Deus Ah, temos uma nova interação Eu vou perguntar pra você aqui, meu amigo O que você faz da vida? Você Qualquer um Pode ser você também Era o de trás Mas pode ser você Eventos? O que é? Barman Barman? Eu não trabalho com eventos Você é barman, né? Mas eu gostei É uma maneira chique de falar O cara pergunta pra mim O que você faz? Eu atuo em Hollywood É mesmo? É, faço stand-up no fricaneca Da hora, mano Barman? Eu acho difícil pra caralho Primeiro que eu não tenho coordenação Segundo que eu beberia o bar inteiro É difícil se controlar, né, mano? Depois acostuma? Você trabalhava no Mac? Ah, tá uma analogia Foi mal, não entendi Qual que é o seu nome? Diego Diego, da hora E deixa eu perguntar uma coisa pra você Você é novo, né, mano? Quantos anos você tem? Tem quatro É velho já, passei Ô, Diogo Qual que era o sonho da sua vida, mano? Antes de ser barman O que você ainda quer fazer, mano? Conta pra nós Olha Que da hora Tá perto, tá perto Você oferece bebida pro Neymar O cara te bota no PSG, mano Faz uns drinks pra ele Pra você ver Diego, da hora, mano Tomara que um dia você consiga Nos sêniors No São Paulo tem espaço Os caras contrataram o Eder, mano O cara tem 108 anos Diego E como é que você fez na pandemia? Foi foda, né? Pra ser barman na pandemia O que você fazia? Parou, né? Eu trabalhei Eu trabalhei Eu não tinha em paralelo Caralho Isso era uma cidade de semana Mas parou, né? Parou Podia ter feito no YouTube Ensinar a fazer drink Olha uma ideia aí Tá vendo? Gorós do Diego O cara vira um puta influência É foda Da hora, Diego Prazer E temos aqui A presença ilustre Hoje aqui também O Bismarck Veio aqui Só a galera que é mais velha Vai lembrar Olha o Bismarck aí, mano E a galera mais nova também Beleza Você que aplaudiu Que tá do lado dele Sabe quem é ele, mano? O grande médico brasileiro Bismarck é puta craque Do Vasco, mano De anos Eu sei que vocês estão pensando Caralho, o que é o Vasco? O Vasco é um puta time Hoje Caiu porque não tem uns caras Que nem o Bismarck Diego Bismarck é ali, mano Se quiser Ainda dá Bismarck Com 34 34 anos Não dá? Não dá? Da hora, mano Prazerzão ter você aqui, viu? Bismarck Vou nem perguntar Qual que era o sonho da tua vida Antes de ser jogador de futebol? É Porque eu morri Tá falando sério? Chega aí Vamos fazer uma pena Eu vim com um bom Oito Falou pra ele Você pra mim É o maior Oito Tá vendo, mano Não tem a menor noção Obrigado, Bismarck Olha, hoje Eu prometo fazer você mudar de ideia E o Bismarck é o mesmo cara Que falava O Vasco é o maior clube do mundo Tomara que não aconteça comigo Igual o Vasco Da hora, Bismarck Puta prazer ter você aqui Muito legal, mano Muito legal Vamos ver Outras profissões aqui Mano Moça Você comendo a pipoquinha O que você faz da vida? Auditora Movimentação financeira Movimentação financeira Demonstração financeira Demonstração financeira O que é isso? Fala Olha o dinheiro Não esqueça que você tá falando com o puta ignorante Se ele tiver com as luvas de médico Eu roubo a mão dele Eu falo Mano, é um perdigão essa merda Esse cara tá com a mão sangrando Você morde Ketchup com Salsicha Essa merda Ele é muito esquisito, né? Mano, as mãos de salsicha Nossa, puta orelha Parece um cartoon É muito estranho, mano E aí tem uma cena que viralizou dele Que ele tinha que assinar um documento Vocês viram isso? Falaram O rei Charles Assina um documento Aí tinha uma caneta Assim Uma caneta Era só ele fazer isso aqui Ele não Ele olhou pro funcionário E fez assim Cusão Nossa, me deu um ódio, mano Caralho Deve ser uma bosta, né? Ser governado por um cuzão Que claramente não gosta das pessoas, tá? Mano, faz o mal pra todo mundo Mas enfim Acho que o Bolsonaro vai sair aí dia 2 Ah, vamos zoar esses caras, mano Pô, o Bolsonaro foi pra lá, mano No funeral Foi convidado Viu o que o cara fez? Os caras falaram Nunca mais Não, não O cara fez essa zona num funeral Imagina na balada Quando tiver aniversário Que ele vai falar E aí, galera Entra comigo Fake news Cloroquina para todos Só não vale o kit gay Sabe por que eu não bebo na balada? Pra não dar PT Ha, ha, ha Fez uma puta zona, mano Discursou com o apoiador Porra, os caras gritando Marginal Porra, e a rainha morta Rainha também não falar nada é foda, né, mano? Tem que botar uma ordem também Que bosta, né? Aí teve uma cena também Que foi Tem umas frescuras também, né, mano? Sei lá Você não pode encostar na realeza Os bagulhos assim Aí, mas o Bolsonaro também Ei, como é que você tá? Mãe do cara morreu Ei, que legal Essa mãe É legal Tá ok Pelo menos você não é o velho da van Que é a dele Foi ele que Deu um tapinha no cara assim, né, mano? Mas acho bem fresco Não pode encostar no cara Depois eu entendi O cara é comida também Não vai encostar na salsicha Que é meio foda E nada a ver, né? Pô, o cara levou o Feliciano O Malafaia pra lá, mano O Bolsonaro levou o Silas Malafaia Pra Inglaterra Olha isso, mano Puta que, pô Não tem nada a ver Acho que ele viu e falou Tem a rainha Deve ser o xadrez Vou levar o bispo Eu sei que ele não é bispo É só pra piada funcionar Piadas perigosas Mas olha, mano Eu sei que rolou essa treta aí, cara Enquanto isso, aqui no Brasil O Lula foi no Ratinho E o Lula, mano Você era muito mais feliz comigo antes Você não era um ratinho Você era um camundongo Um firmei O Lula tá foda A voz dele tá sumindo, né, mano? Já falei isso Eu tenho preocupação A voz dele tá sumindo Porque eu acompanho há uns 15 anos Eu tô ligado A voz dele Companheiros do Brasil Aí passou Companheiros Daqui a pouco ele Tá indo embora, mano Tá muito louco isso aí Que mais que ele falou pro Ratinho, mano Ele falou que você era mais feliz comigo Aí o Ratinho Não, porque é corrupção Você tomava cachaça comigo Eu achei legal Eu sou um homem refinado Um minuto depois Adoro uma cachaçinha Imagina o Dória vendo isso em casa O Cosmopolitan na mão Não, não, não O senhor é um mendigo E aqui, cara Pô, o Ciro Gomes é um que Tentava ir pra terceira via Perdeu um pouco a cabeça, né, mano? O Ciro Gomes ficou maluco Porque o PT tá fazendo uma campanha, né Do voto útil Pra tirar o Bolsonaro logo Porque o Bolsonaro fica ameaçando, né, cara Vai ter ditadura, não sei o que Não sei o que lá Urnas Temos que ver as urnas eletrônicas São fraudadas Então como é que você ganhou na eleição passada? Temos que ver Não sei o que Não vamos aceitar Aí todo mundo preocupado, né Aí a galera do PT Os caras se mobilizaram E falaram, ó Vamos dar o voto útil Você que ia votar no Ciro Na Simone, não sei o que Traz tudo pro Lula Pra acabar com essa porra No primeiro turno Que aí não tem contestação Aí o Lula ficou puro O Ciro ficou puto, né Falou, porra Eu tinha 6% Vocês vão tirar isso Vá se fuder PT de merda Banda de ladrão do caralho Partido de nazista Eu acho muito louco A comunidade judaica ficou puta Ficou puta Porque o cara usa nazista Como uma coisa muito simples Tudo é nazista, né Pro Ciro Todo mundo é nazista Tá falando, ô Ciro Bom dia, nazista Boa noite, Ciro Nazista Tarde, nazista Tarde, nazista Tarde, nazista Tarde, nazista